Fala galera, vocês já jogaram ou já ouviu falar de um MMORPG chamado Tibia? Abriu um servidor paralelo na versão antiga. Se vocês já jogaram e gostavam, bora reviver alguns momentos nostálgicos. Versão 7.4 com todas as casts da época, já está aberto para criar as contas no site http2.com.br Eu já criei a minha. Curtam a nossa página que vamos sortear GIFT CARD para os membros do canal. Primeiro link da descrição. Rapaziada, eu gravei esse vídeo e não percebi que o áudio ficou alto, essa desgraça. Mas dá para entender, dá para assistir de boa, beleza galera? Deixa aquele like para ajudar nosso trampo, é nóis e ótimo vídeo. Falou maluco? Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleragem? Tudo certo? Aqui é o Negrete e seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, tá mano? Aqui você vai encontrar dicas, tutoriais, gameplays, x1 contra inscritos e também vídeos aleatórios a partir de 2020, meus queridos. Então, mano, não quer perder nada que vai acontecer aqui no nosso canal. Se inscreve. Faz o seguinte, mano. Se você é novo aqui no meu canal, mano, assista o vídeo até o final. Se você gostar, aí você se inscreve, beleza? Tamo junto. Então, é nóis, meu parceiro. E para quem já é meu inscrito, toca aqui e tamo junto. Galera, o negócio é o seguinte, meu parceirão. O que eu vou fazer hoje, meus queridos? Eu estou jogando com o meu Gamepadzinho aqui, ó. Meu Gamepadzinho, show de bola. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Gente, eu quero finalizar esse evento aqui que já faz dias, dias que eu estou querendo finalizar. Porque eu quero ganhar esse Black aqui, tá ligado? Vocês estão ligados que quando a gente finaliza, a gente ganha um Black, né, mano? Então, vamos finalizar aqui rapidão, mano. Só para ver, ó. Se a gente ganhar aqui, ó. Aqui aparecem algumas informações sobre se a gente ganhar, tal, né? O Hockey Challenge. Então, vamos lá. Vamos ganhar. Vamos ver se a gente consegue um Black bacana aqui, sem mais enrolação. Qual time será que a gente escolhe? Manchester United, Juventus, Barcelona. Ou o bairro de Monique, mano. Eu vou com quem? Barcelona ou Juventus? Barcelona ou Juventus? Barcelona ou Juventus? Galera, não esqueçam de comentar que se você finalizou esse evento e qual foi o jogador que você conseguiu tirar nesse evento, tá? Nesse desafio aqui. Vamos lá, então? Vamos escolher a Juventus? Vamos de Juventus? Vamos de Cristiano Ronaldo? Vamos de Messi? Vamos de Cristiano Ronaldo, né, mano? Vamos de papai Cristiano Ronaldo, que eu gosto bastante do Cristiano Ronaldo. Vocês estão ligados? Eu curto pra caramba. Bom, esse aqui é o time da Juventus, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente alterar. É, com certeza. Com certeza eu vou colocar o Delight aqui, ó. Meu, o time vem muito louco. Vem bem nada a ver, mano. Nada a ver mesmo, mano. Olha só. Caraca, velho. Goleiro. Olha só. Como é que é o Buffon? O Buffon é bom, mas, pô... Reserva, né, mano? Reserva. Deixa eu ver aqui mais aqui. 85. Eita, mano. Olha só coisa de pés mesmo pra fazer isso aqui. Cadê? Vamos alterar isso aqui também. Vamos colocar outro MLG. Vamos colocar esse volante aqui, ó. Pra fechar ali. É... Deixa eu ver aqui mais. Cadê? Mano, cadê o Dybala? Ah, não dá, né? Olha o que eu vou fazer, galera. Cara, tem que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que fazer isso aqui, velho. Dybala e Cristiano Ronaldo. Vou alterar aqui também a posição do nosso... Não, pior que não dá. 83? Tá bom. Fechou. 85, a dele ali. Deixa eu ver aqui o Dybala. Alterar a posição. 87, né, meu parceiro? Pronto, galera. Vamos lá, então. Sem mais enrolação, vamos ver quem que a gente vai pegar aqui. Deixa eu ver aqui se tem um lateral direito melhor. Não, não tem. Bora lá, então. Tem um lateral esquerdo aqui, ó. Que eu vi. Aqui, ó. Alexandro. Meu, nada a ver isso aqui, velho. Aí, ó. Bom, show de bola. Vamos lá, rapaziada. Time inteiro de bola preta. Bora pro jogo, então, rapaziada. Atualizando dados. Agora que eu fui perceber que é online, cara. Pegamos aqui a Juventus também. O time do cara tá... Tá mais organizado do que o meu. Vamos ver como que ele organizou esse time aqui, rapaziada. É. Ele deixou a mesma coisa do começo, né? Não alterou quase nada. Então, vamos lá, rapaziada. Bora pra cima dele. Espero que a gente consiga ganhar. Juventus contra Juventus. Vamos lá, então. Muita gente jogando com a Juventus, né, rapaziada. Mas também porque a Juventus também tem um time muito bom, né? Tem Cristiano Ronaldo, tem... De bala. Tem vários jogadores bons, né, mano? Então, vamos lá. Espero ganhar aqui o nosso oponente. E vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos ver se dá sorte a Juventus aí pra gente finalizar o evento. Tocou errado, deu certo ainda. Meu Deus do céu. Tocou errado, deu certo ainda. Cristiano Ronaldo, esse é perigoso. Esse é perigoso. Esse não dá pra brincar. Esse não dá pra brincar, ele vai chutar. Ele vai chutar. Ele vai chutar. Chutou. Aí tem galera. Também aí se chutou. Uma qualidade esquisitíssima, né, meu querido? The Light. Boa, monstro. Boa. A gente chama o Ronaldo. Esse é monstro. Viva da falta. Marcou falta. Caramba, mano. O jogo tá disputado aqui, hein, galera. O jogo tá disputadíssimo. Boa. Chico daí. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, mano. Olha lá. Na frente de quem, mano? Na frente de... Não, o jogo demora um ano pra tocar a bola, velho. Um ano. Não, vamos ver. Eu quero ver com vocês esse daqui, rapaziada. Vamos lá. Um ano pra tocar a bola. Ó. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Que isso? 1x0 pelo nosso oponente. Ah, o Negrete não joga nada. Negrete não joga nada. Mas também o jogo também não ajuda, né, mano? O jogo... Ai. De bala. E agora o cara vai ficar tocando a bola. Tá ganhando. Tá certo, né, mano? Tem que fazer isso mesmo, né? Tem que segurar o jogo. Isso, garoto. Isso, garoto. Cristiano Ronaldo. Isso, garoto. Isso, garoto. Se você tem o papai Cris, eu também tenho o papai Cristiano Ronaldo. Eu tenho. Sim, moleque. Eu também tenho o Cristiano Ronaldo, rapaz. Mas você viu o passe. Você viu o passe do monstro, né? Isso sim, cara. Não é esses lances nada a ver. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Ainda se vai deixar ver o lance. Ó, tá aqui por cima. Deixa eu ver, mano. O cara é o monstro. Boa, boa. Gostei, gostei, gostei. 1x1, rapaziada. Vamos lá. Que dá. 1x1, vamos que dá. Vamos que dá. Ih, vai. Ih, final do primeiro tempo, rapaziada. Final do primeiro tempo. 1x1, eu tô sentindo que dá pra virar essa partida. O cara joga bem, mas também não é tudo isso, né, mano? Agora vai saber qual comeu? Não tem nem como saber qual comeu, né? Vamos lá, então. Vamos pro segundo tempo. Olha, mano. Ninguém tira a bola do Cristiano Ronaldo, mano. Ah, garoto. Sabe o que eu falei? Ah, rapaz, Delight. Delight, monstro. Meu, olha o passe dos caras, mano. Olha o passe do PES Mobile, mano. Porra, o cara ali é só tocar certinho. Se fosse um jogador bola branca, show de bola. Mas não, o cara joga do bola preta. Dá um passe desse ridículo. Aí tem negro que vai falar, mano, é o trezamento, trezamento. Caraca, p***. Ah, tá mentirando. Sabe o que eu fico de cara? Que, tipo assim, a gente esbarra no jogador. Aí, é tipo assim, a bola fica sobrando. E adivinha pra quem sobra? Pro nosso adversário. É simples. É simples, assim. É simples. Vai, vai, de balinha. Olha o passe. Caramba, mano. Não vai dar, mano. Não vai dar desse jeito, não, mano. Não vai dar desse jeito, não, mano. Isso, vai. Vai, 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 vai. Vai, filha da... Ah, mano. Putz, que... Meu, esse controle também tá me atrapalhando, viu? Isso aí é louco, mano. Quando não é o jogo, é o controle, mano. Caramba, perdi um... Ah, mano. Perdi uma oportunidade monstra agora. Perdi uma oportunidade. Vai, vai. Isso, garoto. Vai. Isso, garoto. Vai. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sim, 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 sim. Não, tomara que essa bola tenha desviado. Porque eu não chutei só do jeito, não. Eu não chutei desse jeito, não, velho. Ela desviou. Dá bem que desviou. Porque, mano... Se Cristiano Ronaldo vai chutar desse jeito, meu amigo... Agora, agora aquele gol de escanteio maroto, né, mano? Vocês tão ligados... Meu Deus do céu, cobrei errado. Cobri errado. Cobri errado. Muito errado. Ai, ai, ai. Por isso que a gente perde o jogo e a gente não sabe nem porquê, né? Vai, Cristiano Ronaldo. Vai, vai. Vai, monstro. Vai, monstro. Isso. Vai, monstro. Ah, mano. Quase gol do Cristiano Ronaldo. Mas, ô, foi falta ali, hein, Luiz? Foi falta ali. Vai. Vai, Danilo. Boa. Tocou aqui. Aqui. Tocou de novo. De bala. De bala. Tô com ele com a barra, Cris. Tô com o meu pai, o Cristiano Ronaldo. Não, mano. O Cristiano Ronaldo. Por quê, Cris? Por quê, Cris? Por quê? Era só fazer. Era só empurrar pro gol. Bufão. Um monstro. Um monstro, meu parceiro. Que isso, mano? Caramba. Porra, bicho. Agora tem que ser aquele gol de cabeça maroto. Vai. Olha, mano. Na mão do goleiro, velho. Tá terminado o jogo aí, rapaziada. Eu acho que dá pra prorrogação. Não sei. Não sei. Vamos ver se dá pra prorrogação. Olha o cara sendo contraído a bola. Ixi. Que loucura, meu parceiro. Aí, gente, deu seis chutes. 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 Contra dois. A gente tá merecendo, né, rapaziada. A gente tá merecendo. Será que é a prorrogação? Não. Não foi prorrogação. A gente acabou saindo do jogo, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, mano. Você completou o All-Ans-A-Tch-Challenge. Tch-Tch-Challenge. Ah, não acredito. Um empatezinho só. Era só jogar. Ah, mano. Aí é muito fácil. Será que a gente ganhou o Black? Será que a gente ganhou o Black, mano? Não sei. Será? Vamos dar uma olhada agora, meu garoto. Eu acho que a gente ganhou o Black. Ganhamos, rapaziada. Ganhamos o Black. Ganhamos o Black. Deixa eu ver o negócio aqui, velho. Será que tem como jogar de novo e ganhar outro Black? Meu, se for assim, tá show de bola, mano. Eu vou jogar toda hora. Pra ganhar um Black. Deixa eu ver aqui, ó. Participar. Mas acho que agora já era, né? Vamos ver. Claro que eu não vou participar, né, galera? Agora eu não vou participar, não. Mas deixa eu ver aqui. Meu, se a gente ganhar um Black toda hora, pra mim tá da hora, velho. Aí, ó. Ganho um Black. Ah, depois eu vou jogar de novo, mano. Vai que dá pra jogar de novo e ganhar outro Black? Não sei. Comenta aí, rapaziada. Se você já jogou outra vez. Vamos lá, então. Vamos ver qual jogador que a gente vai tirar aqui nessa bagaça. Espero que seja jogador bom. Mano, vamos lá. Se for um jogador ruim, eu já vou vender logo direto. Direto. Diretaço. Vocês estão ligados, né, galera? Vamos lá, vamos pegar meu nosso Black aqui, ó. Olha aqui. Olha que imagem bonita, rapaziada. Isso que é uma imagem bonita. Vamos lá, então. Vamos tirar esse garoto aqui. Vamos ver quem é que tem primeiro, né, galera? Vamos ver quem é que tem aqui. Ah, os mesmos, né, mano? Os mesmos. VanDyke. Temos aqui vários jogadores aqui. Bom. Pode vir o Pogba, mano. Pogba, eu gosto dele. Show de bola. Se quiser vir o Pogba, pra mim tá excelente. Então, vamos lá, rapaziada. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar nesse evento, tá? Então, vamos lá. Aquela musiquinha de suspense. Não, qualquer um que vier, tá bom, né? Porque é um Black, então. Tá show de bola. Vem, garoto. Vamos ver quem é que vai vir. Vamos ver quem é que vai vir. Com certeza é uma bola preta. Com certeza. É da Inglaterra. Vamos ver. Será que é o VanDyke, mano? Não é o VanDyke. Nossa, eu tinha ficado feliz. Eu vi ali, zagueiro ali. Meu, quem que é esse cara, velho? Quem que é esse cara? Vem falar que é o Fabinho, não, né? De novo, mano. Cara, de novo o Fabinho, mano. De novo, mano. Tá, tá suave. Vai, vai. Não vamos reclamar, não. Vai. Do Liverpool. Tá bom. Tá jogando uma bolinha lá no Liverpool, né, mano? Tá jogando uma bolinha. Mas o vídeo é isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, meu parceiro, deixa aquele like pra ajudar o trampo do Negritão aqui no nosso canal no YouTube. Beleza? Gostou do vídeo? Pra quem... Lembra que eu falei lá no vídeo, lá no começo do vídeo, se você tinha gostado. Se inscreve, hein, tá, mano? Aproveita e se inscreve aí que aqui você vai encontrar muitas novidades no nosso canal Negritão Dorote. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Não esquece do teu like. Fiquem todos com Deus. Ótimo domingo a todos. Falou. É nóis. E eu fui. Tchau, 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 tchau.